E aí, gente, tudo bem com vocês, galera? Pra gente definir o nosso conteúdo sobre o helenismo, vamos falar aqui agora do neoplatonismo, dessa corrente filosófica muito importante que é o neoplatonismo, mas não é tão falado, ou a galera enrola logo e diz, ah, é a mistura de filosofia com o mundo espiritual e blá blá blá, né? Bem, você vai ver aqui comigo agora, não essa enrolação, beleza? Nós vamos ver aqui a questão do neoplatonismo e a escola de Alexandria. Gente, o neoplatonismo e a escola de Alexandria vai ser fundado por Armonio Sacas, 175 a 242 a.C. Nós temos aqui, ó, as ideias de Platão vão ser sintetizadas, vão ser colocadas assim, compactadas para o entendimento das pessoas de uma nova forma do neoplatonismo com o uso do mundo, né? Dessa compreensão a mais do uno, com significado maior na questão do uno, certo? E pra você que não sabe o que é o uno, o uno nós vamos ter ali desde a compreensão de Parmêndes como o ser uno único e imutável, o ser verdadeiro, o ser inalienável, o ser que não se transforma, ele é, certo? E aí nós vamos ter aqui, ó, a alma é una e é conservada em todas as partes do corpo. Por que que isso é interessante a gente colocar aqui pra gente fazer essa noção sobre o neoplatonismo? Porque segundo Platão, nós vamos ter aí, quando a teoria da reminiscência acontece, ou seja, o espírito sai do plano superior ali do mundo das ideias, do bem, enfim, e vai ao mundo físico, passar pelas provações, pelos testes, pela vida, onde vai ter essas experimentações e a carne acaba cedendo às experiências materiais, nós vamos ter o quê? A questão da recordação. Quando o espírito lembra do que é perfeito, do que é belo, do que é justo. E aí vai se limitar a não usufruir, a não vivenciar o mundo carnal e assim não se corromper, ok? Por isso que aqui fala todas as partes. Em Platão também nós vamos ter a parte racional, a parte emocional e apetitiva, né? Nós vamos ter aqui a racional que vai controlar tanto o irascível como o concupiscível, que é a parte aqui da região do umbigo pra baixo, não é? Então aqui, ó, pra você ver, em todas essas partes, o espírito ele é um. Olha que interessante. Aí outra coisa, o mal não existe nesse mundo. Isso é maravilhoso. O mal, segundo o neoplatonismo, não existe nesse mundo. O que existe é a ausência de bem. São conceitos diferentes. Não quer dizer que o mundo seja ruim, não quer dizer que as experiências... Olha a diferença já do neoplatonismo para o platonismo. Para Platão, esse mundo aqui é corrompido. Olha a briga de Platão, a discussão entre Platão e Aristóteles. Enquanto Aristóteles diz que essa vida aqui nos proporciona, esse mundo físico nos proporciona um primeiro momento de verdade, para Platão, nem primeiro momento. O mundo físico nos traz é o caos, nos traz é o erro, certo? Olha que já há uma diferença. O mal não existe nesse mundo físico. O que existe é a ausência de bem. Isso quer dizer que nem todas as coisas que nós vivenciamos aqui, experimentamos, vai ser ruim, cara. Olha que interessante. Aí nós temos aqui, gente, ó. Contemplação filosófica alcança a perfeição e a felicidade. Sim. Tanto para o platonismo como para o neoplatonismo, a contemplação, no caso do que é racional, do que é espiritual, vai nos levar ao que é o bem. No caso do neoplatonismo, a contemplação filosófica nos leva também para o bem, nos leva para a felicidade e nos leva para a noção de perfeição. Ok? Então, gente, pegando aqui essa base geral que a Amônio Sacas nos proporciona, nós vamos ter aqui um discípulo dele, o Plotino. Plotino estudou, se não me engano, 11 anos com a Amônio Sacas, estudando aí o neoplatonismo, estudando aí as teorias de Platão. Ok? Então nós vamos ter aqui, gente, ó. Segundo o Plotino, nós vamos direto para a teoria dele. Qual é a doutrina de Plotino? Segundo o Plotino, nós temos aqui a questão do Uno. Aqui o Uno. Olha o Uno como é importante aqui, certo? Nós temos o Uno. O Uno não é Deus. Certo? É importante deixar isso claro. A compreensão de Plotino aqui é como uma inteligência divina, é como um espírito natural que transforma e desenvolve todas as coisas. É por isso que nós vamos ter aqui, ó. O Uno é o que? A fonte inebriante de todo o ser e de todo o pensamento. Ou seja, está em todo o ser, desenvolve todo o ser, produz toda a essência que existe nesse mundo, e a essência de si mesmo nesse mundo, entendeu? Aí nós temos aqui, ó. Promove toda a vida e todo o valor. Temos aqui, promove toda a vida e todo o valor. Causa da essência. Sim, o Uno, ele produz a essência e ele é a essência em si mesmo. Ok? Olha que legal isso do platonismo, não é? Então nós temos um ser que mais na frente, vocês vão ver comigo, que Santo Agostinho vai pegar essa ideia desse ser que cria outros seres, que desenvolve outros pensamentos, que formam outras substâncias, enfim. E aí Santo Agostinho vai até colocar o nome desse ser Uno como Deus. Mas aqui, nesse momento em Plotino, não é Deus. Essa é a inteligência natural que se chama Uno. Ok? Causa da essência de todas as coisas e da essência de si. Beleza? O Uno, ele é vivo e dinâmico. Ele é vivo e dinâmico. Produz pensamentos, sentimentos, vontade e o êxtase. O grau máximo ali da contemplação, o êxtase sobre aquele ser divino e divinizante que está em tudo e que está em todos. Ok? E aí, gente, essa doutrina fundamenta-se em três hipóteses ou realidades. Quais são essas três hipóteses ou realidades aqui? O Uno, a inteligência e a aula. O Uno aqui, gente, é como a gente acabou de dissecar ele aqui. É essa fonte inebriante de todo ser e de todo pensamento. O Uno é isso. É aquilo que desenvolve todas as coisas. É aquilo que está em tudo. É aquilo que produz a causa essencial. E a inteligência, o próprio Uno, que provoca e a inteligência que consegue transformar várias coisas em outras coisas. A multiplicidade a partir dessa unidade. Entendeu? Então nós temos aqui a inteligência. O Uno é essa inteligência que produz todas as coisas e os seus diferentes. Enfim. E aí nós temos a alma, que é essa ligação aí entre a inteligência e o Uno. Belezinha? Então, gente, temos aqui Plotino e Amonio Sacas. Próximo agora nós vamos ver aí Santo Agostinho e Santo Mar de Aquino. Beleza? Falou, meus queridos. Até a próxima. Tchau.